Fala moteleiros e moteleiras, hoje é terça-feira, dia da nossa live, vamos aguardar o pessoal entrar, vamos aguardar a galera toda, essa motelaria curiosa, essa motelaria que quer ter um conteúdo de qualidade, quer mostrar que quer inovar, que quer ser diferente para o seu motel, para o seu cliente, que quer mostrar oportunidade, que quer inovar e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, que é como impressionar o seu cliente apenas melhorando os processos do seu motel. Então vamos aguardar aí os moteleiros e moteleiras entrar, para a gente colocar o papo em dia. Seja muito bem-vindo Antônio, aí vamos bater um papo bacana aí sobre como melhorar os procedimentos, fazer o base do arroz com feijão, então vão lá, se vocês estão... movimenta aí a galera, compartilhe aí com os outros moteleiros, os outros amigos, curte, compartilha e mostra para todo mundo aí que nós vamos falar sobre motelaria hoje, beleza? Vou colocar mudo aqui para não atrapalhar o nosso bate-papo, para a gente começar a conversar tranquilo. Então, beleza? Tudo bom André? Muito bem-vindo, Heitor da Silva, lá do Motel Ficus, seja muito bem-vindo, vamos conversar hoje sobre um papo muito bacana, sobre como melhorar e impressionar o teu cliente, o famoso arroz com feijão, tem algumas dicas aí muito bacanas para passar para vocês. Boa noite Ricardo, do Motel Flirt de Blumenau, seja muito bem-vindo, te agradeço aí por compartilhar nosso conteúdo e vamos somar ainda mais hoje com a motelaria, beleza? Se vocês tiverem perguntas, tem o ponto de interrogação aqui, gostaria que vocês fizessem suas perguntas, vamos estar respondendo aí, colocando ponto de vista também e vai clicando aqui no coraçãozinho, vai compartilhando todo o nosso conteúdo aí para outros moteleiros, beleza? Então pessoal, manter um motel, ainda mais em época de pandemia que a gente está vivendo, é algo estarrecedor, né? O empresário hoje é visto como um guerreiro, né? Ele está todo dia matando um ou dois leões, né? Para conseguir sobreviver no mercado. E já não é fácil nos dias normais, imagina em época de pandemia como está sendo desafiador. A concorrência está acirrada, tem moteleiro baixando preço, achando que isso é a solução, mas não é. Vou mostrar para vocês hoje que baixar preço, baixar a qualidade do teu serviço, não é a forma correta de você continuar impressionando o teu cliente, beleza? Você quer impressionar o teu cliente? Você quer inovar no segmento? Então vou colocar aqui cinco dicas aí que vai ser infalível para que o teu cliente não troque o seu motel por outro, beleza? Beleza? Então vamos começar aí com o primeiro ponto da motelaria, o primeiro ponto onde o cliente chega no teu motel. Qual é a porta de acesso que ele encontra no teu motel? A recepção. Esse é o ponto-chave que eu quero, um dos pontos-chave que eu quero falar com vocês hoje. É de extrema importância a tua recepção estar afinada. Não pode ter um atendimento errado. O atendimento do teu motel tem que ser de excelência. Primeiro ponto. Eu estava conversando com uma moteleira hoje de manhã, né? A Keila, do motel Scorpions, né? Ela não está com a gente aqui hoje, mas eu tenho certeza que ela vai assistir essa live daqui uns dias e ela vai lembrar disso. Nós conversamos hoje porque ela queria aumentar o preço das suítes dela. E eu instruí ela que ela deveria aumentar sim para gerar valor, gerar resultado no motel dela. Entretanto que, ela foi conversar com a equipe dela e a equipe dela deu resistência, achando que os clientes iam começar a reclamar. E aí, o ponto-chave que eu quero colocar para vocês é a geração de valor. Tua equipe da recepção tem que gerar valor para o teu cliente. Tem que mostrar para o teu cliente quanto ele está pagando na suíte é inversamente proporcional à experiência de hospitalidade que ele vai ter no teu motel. Você não pode, moteleiro, deixar de não fazer um atendimento de qualidade. O atendimento do teu motel tem que ser de excelência. Ele deve ter um padrão tão alto que ele tem que ser atendido igualmente em qualquer momento que o teu cliente vier visitar o teu motel, tem que ter esse padrão. Tanto nas ligações internas do motel, quanto nas ligações externas. Como você vai atrair o teu cliente, manter um padrão de atendimento se a tua recepção não faz o trabalho dela, não faz o arroz para o feijão, não faz o serviço de qualidade? E como você, moteleiro, vai fazer isso? Você vai pegar um papel e caneta, vai lá na tua recepção, vai sentar, vai anotar tudo o que o teu funcionário está fazendo errado. Fique lá só analisando. Depois, você faz uma reunião com a tua equipe, com as tuas recepcionistas. Lógico, você vai estar em todos os turnos. Então, moteleiro, você tem que tirar esse tempo para analisar os processos do teu motel. Hoje, vamos tratar excepcionalmente dos processos. Como você pode melhorar, impressionar o teu cliente, melhorar o teu serviço com procedimento. Então, você vai lá na recepção do teu motel, anota o atendimento, como é que eles estão fazendo, se está de qualidade, se eles estão só simplesmente passando a opção mais barata e o preço. Opção mais barata e o preço. Não é isso que você está vendendo no teu motel. Está vendendo a tua cozinha, está vendendo um quarto bem limpo, bem organizado, está vendendo uma hospitalidade, está vendendo um conforto para o teu cliente, você está vendendo uma experiência. E como a tua recepção vai vender isso é o ponto-chave. Você tem que ir lá na recepção, conversar com a tua equipe, mostrar como você quer que seja feito o atendimento e outra pessoal, investir também em capacitação. Não tem outra forma de você melhorar a forma de você atender o teu cliente se você contrata pessoas que não têm qualificação, ou até mesmo você não dá a qualificação para a tua equipe. É de suma importância você capacitá-las, você mostrar para elas como elas devem vender o teu produto. E o que você, moteleiro, está vendendo no motel? Essa é outra pergunta que eu faço para você. Você não vende, estamos aqui, todo mundo adulto aqui, o motel não vende sexo. Então, eu vejo hoje mesmo, estava acompanhando algumas redes sociais de alguns motéis, é estarrecedor olhar os tipos de postagens que vários motéis estão indo. É uma pena, é uma pena mesmo que esses motéis estão partindo para isso. Isso é outro ponto que eu vou falar mais à frente. Então, o ponto que eu quero começar com vocês aqui é sobre o atendimento. Vocês devem fazer reunião com a tua equipe de recepção, acompanhar a forma que elas estão atendendo, tanto o teu cliente que chega na recepção, quanto o teu cliente que liga no motel, quanto também as mensagens de WhatsApp que a tua recepção responde para os teus clientes. Pessoal, não pode usar trocadilhos, não pode usar abreviações nas respostas, tanto no WhatsApp, quanto também nas redes sociais. Eu sei, a gente está muito acostumado com isso, é muito prático, mas não é o que o cliente quer ouvir. Você tem que ser formal, objetivo, educado, carinhoso. A tua recepção tem que ser respeitosa com os teus clientes, tem que ter um carinho. Mas esse carinho que eu digo, é um carinho profissional. É um carinho de respeito, de querer mostrar resultado para o teu cliente, se colocar no lugar dele e vender o melhor do teu motel. Assim, se você cobrar um preço mais elevado, vai ser totalmente justificado pelo atendimento que você tem com o teu cliente. É um serviço que você presta também, o atendimento do teu motel. E é de suma importância. Você não pode ficar achando que o atendimento não é válido. A gente avalia, às vezes, como um profissional nos atende. Com respeito, com carinho, com dedicação, com alegria, com sorriso no rosto. Vou dar um exemplo aqui, em relação ao atendimento. Olá, bom dia, tudo bem com você? Em que posso te ajudar? Ah, então a entonação da palavra é muito importante. Agora eu vou fazer o contrário. Olá, bom dia, tudo bem? Em que posso te ajudar? Qual entonação vai agradar? Lógico, a minha voz não é uma voz radialista, não é uma voz feminina também, é uma voz grossa, é uma voz forte, mas a entonação é muito importante. Onde que você vai cuidar do teu cliente até na forma de atendê-lo. Você vai encantar a forma de atendê-lo, a forma de mostrar para ele a preocupação e como você está preocupado em atendê-lo da melhor forma possível. Então, isso é muito importante. Então, anota aí, moteleiro. Pegar um caneta e papel, ir lá para a recepção e anotar e ver como a tua recepção está atendendo o teu cliente. Beleza? Olha aí quem chegou! Olha a Keila do Motel Scorpions! Estava falando dela agora há pouco, né? Seja muito bem-vinda, Keila. Estava comentando aqui com os outros moteleiros como nós conversamos hoje de manhã sobre aumentar o preço do seu motel e como o atendimento do seu motel vai gerar o valor necessário para vender e justificar o valor cobrado do teu motel. É isso mesmo! A galera estava aí escutando o que eu estava contando e falei de você. Então, tomei a liberdade de contar o teu exemplo de virada de chave do teu motel e que você faz um trabalho excepcional aí em São Luís do Maranhão mostrando uma nova motelaria, mostrando um serviço de qualidade. Beleza? É isso aí! Tamo junto! Bom, pessoal! Acabamos de falar sobre a parte do autoatendimento. O autoatendimento do motel quando entra na parte do autoatendimento, telas touch, enfim, nesse sentido é quando o atendimento do motel não dá certo. Mas vou deixar isso para falar em outra oportunidade. Eu falei, inclusive, disso em uma outra live sobre sistema de automação. Então, se você quiser saber mais sobre sistema de automação, autoatendimento, corre lá no nosso canal. Tem lá a live que eu fiz sobre sistema e automação de motel. Beleza? Outro ponto importante do motel, que quase muitos moteleiros não levam a sério, é a manutenção do motel. Então, assim, moteleiro, eu converso com vários moteleiros todos os dias de norte a sul do Brasil e vejo que vários deles não fazem o arroz com feijão. Um monte estão fazendo, estão querendo mostrar trabalho, mas às vezes o motel não ajuda. Exemplo, quando você faz, você não faz a manutenção preventiva do motel. A manutenção preventiva é uma grande economia. É uma grande economia. Você não vai consertar os seus apartamentos quando quebra. Você tem que fazer manutenção preventiva. Fazer a manutenção só quando quebra é uma economia, desculpa o que eu vou falar agora, mas é uma economia burra. Você está jogando dinheiro fora. Então, a manutenção tem que ser feita no teu motel. É a única forma de você fazer um bom serviço quando o teu cliente chega na suíte. Não adianta a tua recepção estar lá vendendo bem, falando bem, gerando valor para o teu cliente. Se você, moteleiro, não está fazendo o teu dever de casa lá dentro da suíte, fazendo uma manutenção preventiva, luz, ar-condicionado, televisão, sistema de som, sistema de TV, a pintura do teu apartamento não está legal, a hidromassagem está funcionando, tudo isso você está testando? Está sendo levado a sério? Vou fazer um parênteses aqui. O Ronaldo falou, pessoa sem dicção alguma na recepção. É isso mesmo, Ronaldo. Tem muito motel que a pessoa da recepção não é preparada para atender. E essa pessoa, você tem duas linhas com ela. Duas linhas. Uma, tentar um treinamento com ela e ver se ela muda. Dois, trocar. Não tem outra forma. ou a pessoa sai da zona de conforto, muda com o treinamento que você está dando, com o procedimento que você está atuando, ou você troca a pessoa. Tá? Uma dica que eu dou na contratação é contrate devagar e demita rapidamente. Tá? Demita rapidamente. Essa é a dica que eu dou para vocês na hora da contratação. Contratem devagar, analisem, façam teste com a pessoa, vê como é que ela se comporta, entendeu? Se ela tem vontade de aprender. Essa é a parte mais importante. Tá? Se ela tem vontade de aprender. Tá? Então, analisem muito bem isso. Contratem devagar e demitam rapidamente. Por quê? A laranja que está apodrecendo, ela estraga as outras. Tá? Então, nos meus anos de motelaria, que são mais de 14 anos em gestão de motéis, o que eu mais vi é isso. Tá? Contratem devagar e demitam rapidamente. Beleza? Mas vamos voltar aqui para a parte de manutenção. Pessoal, quem de vocês da motelaria tem um controle de manutenção preventiva dos apartamentos? Alguém de vocês tem aí? Olha, ter controle de manutenção preventiva é muito importante. E tem muitos motéis que não têm isso. O dono do motel, às vezes, não tem tempo para isso. Mas é de extrema importância organizar os processos de manutenção. A limpeza, hidromassagem, a manutenção da bomba, a manutenção do ar-condicionado, quando foi a última vez. Isso é muito importante. É isso aí, Ronaldo. Cancun tem. Com certeza tem. E é isso aí. Tamo junto. É isso aí, Keila. Comecei. Tem que ter controle de manutenção. Há quanto tempo o teu ar-condicionado não é limpo? Há quanto tempo a tua televisão não é levada para manutenção para ver se ela está ok? Tá? A parte também das iluminações dos apartamentos. Você, moteleiro, entra nos apartamentos? Você vai lá olhar se está tudo certo? Você já se hospedou no teu motel como cliente oculto para verificar os serviços do teu motel? Olha a dica do Baca aqui. Essa é uma dica de ouro, moteleiros. Se vocês não têm como ser um cliente oculto do seu motel, contratem um cliente oculto. Ache uma pessoa crítica para se hospedar no motel de vocês. façam um questionário para que a pessoa se hospede no motel e responda esse questionário. Exemplo, como foi o atendimento da recepção? a pessoa sobre gerar valor? Como foi a limpeza dos apartamentos? Como é a limpeza? Tudo estava funcionando? Se o teu motel tem cozinha faça a pergunta da cozinha faça a pergunta do frigobar da parte do segundo PDV que eu chamo que é o frigobar os alimentos e bebidas dentro dos apartamentos a limpeza a arrumação o cheiro da tua suíte como foi o atendimento da tua recepção porventura o teu cliente ligou na recepção tá? Esse cliente oculto é de suma importância fazer cliente oculto é uma das dicas que eu dou nas minhas mentorias para os meus clientes tá? Ter o cliente oculto e eu fiz isso tá? Quando eu fiz mentoria com alguns clientes meus a minha primeira visita eu fiquei hospedado no motel tá? Sem os funcionários saberem que eu estava lá pude avaliar o atendimento a forma de falar e depois tudo isso foi retratado ao proprietário e fizemos grandes ações em relação a isso tá? Num dos motéis que eu atuo nós aumentamos a forma de vender alimentos e bebidas em 100% o motel dobrou o faturamento de alimentos e bebidas aumentou o ticket médio em 5% estamos falando em crise pessoal por isso que eu digo procedimento regra base o arroz com feijão o serviço bem feito aumenta o faturamento do motel grandemente tá? ter o arroz com feijão o serviço bem executado aumenta e você se destaca perante os teus concorrentes tá? beleza falei da manutenção vou falar de outro ponto agora que é a limpeza do teu apartamento pessoal vamos lá quem de vocês moteleiros entra no apartamento do seu motel junto com a camareira e olha como ela tá limpando o apartamento ficou lá só do lado só olhando não falando nada deixando ela trabalhar anotando algumas coisas tá? e analisando o processo calculando o tempo de limpeza olhando a faxina acompanhando a faxina do teu apartamento quem de vocês já fez isso? então pessoal pra você organizar o arroz com feijão do teu motel fazer um serviço de qualidade você tem que monitorar o passo a passo das tarefas dos teus colaboradores transforme tudo em controle por exemplo o tempo a limpeza quanto quanto tempo pra onde ele começa se é do apartamento se é do banheiro se é da parte da cama como ele faz a cama do teu motel como ele limpa o chão tudo isso tem que ser analisado transforme isso em passo a passo olha no motel que eu gerenciava eu usava a seguinte regra vai limpar o apartamento começa do banheiro porque no motel que eu gerenciava o banheiro era o final do apartamento certo? começava tinha o bar eu entrava na porta aqui né eu tinha o bar eu tinha a cama e tinha o banheiro no fundo então eles começavam do banheiro pra fora assim não ficava nada pendente então eles iam no banheiro fazia tudo que tinha que fazer no banheiro limpava vinha pra fora trocava os panos fazia o apartamento fazia a cama fazia o ambiente da cama depois ia pro bar tirava o pó tudo organizava passava o desodorizador de ambientes tudo deixava um cheiro de limpeza no motel no apartamento e o motel tinha o seu próprio cheiro olha a dica aí moteleiros muito importante criem o seu cheiro eu fui num motel em Minas Gerais que está sendo inaugurado nos próximos dias e eu achei bem bacana isso ele criou o cheiro do motel ele criou um aroma pra colocar no apartamento pra colocar nas suítes que chama muito a atenção e eu achei muito bacana essa ideia essa ideia que ele teve lá de criar o cheiro do motel então você pode até vender criar em frasquinhos vender isso pro teu cliente no teu motel olha que dica bacana você pode até vender o cheiro do teu motel pra que o teu cliente coloque na casa dele olha que coisa bacana então fica aí mais uma dica coloque e crie o seu cheiro do seu motel é muito bacana ah sim motel vocês vão se diferenciar perante os demais por que não inovar você está com medo de inovar hein motel isso é uma das perguntas que eu faço pra vocês a inovação é o dever de todo empreendedor todo empresário empreendedor é dever inovar é dever investir no seu próprio negócio porque senão não vai pra frente tá continuando aqui a parte das limpezas e camareiras pessoal não há mistério nisso basta você ter procedimento tá e depois obviamente tá você faz uma reunião com a tua equipe e mostra como você quer que seja feita a limpeza não adianta cobrar só no início criar procedimento se você não fiscalizar esse é outro ponto importante fiscalizar cada ponto do seu motel ver se a tua equipe tá andando corretamente com os procedimentos que você colocou não adianta você investir o seu tempo pra depois a tua equipe jogar fora ou quando chegar um funcionário novo ele querer fazer do jeito dele não existe jeito dele existe o jeito do teu existe o seu jeito porque o motel é seu existe o jeito do motel existe o padrão do motel você não vai colocar pro teu colaborador novo tá chegando no teu motel um jeito diferente não vai ser um padrão sempre então a tua equipe vai ser cobrada por aquele padrão você não vai pedir pra tua funcionária inovar você vai pedir pra ela fazer o que tá no procedimento assim ela vai saber sempre como fazer a limpeza e deixar os padrões dos produtos sempre colocados do mesmo jeito então outra dica que eu dou pra você é tire fotos do padrão que você quer nas suítes e cole no corredor de acesso a suíte assim quando o cliente o teu funcionário for fazer toda a limpeza e higienização ele sabe que tem que deixar os produtos naquele padrão então crie procedimento crie uma organização crie um fluxo assim você vai manter a qualidade em todo o teu motel só assim o teu cliente vai ter da entrada um padrão de atendimento uma manutenção padrão um serviço de limpeza padrão como ele vai ter um problema no teu motel não vai ter você vai ter uma satisfação do teu cliente e é isso que eu acredito que os donos de motéis querem donas e donos de motéis querem é ter clientes satisfeitos ninguém quer ter cliente insatisfeito verdade ou mentira eu não quero cliente satisfeito eu quero meus clientes satisfeitos e muito bem satisfeitos por sinal esse é o meu trabalho e esse é o meu objetivo e eu gostaria que esse fosse o objetivo de vocês porque eu acredito na motelaria e eu quero ver uma motelaria diferente mas pra ser uma motelaria diferente precisa fazer o arroz com feijão bem feito então pra você fazer o arroz com feijão bem feito tem que ter procedimento você precisa tirar um tempo pra analisar ponto a ponto do teu motel e isso moteleiro não precisa gastar dinheiro olha que bacana você não precisa gastar nada você precisa é ir lá e monitorar e mostrar pros teus colaboradores como você quer a limpeza e a padronização do atendimento do teu jeito e olha que legal não tem que gastar um real nisso basta você ir lá e fazer tá tire o tempo do teu motel e vai lá e analise os procedimentos dentro do meu material lá no meu site pessoal tem vários ebooks como melhorar o atendimento do motel como controlar passo a passo o teu motel quais são as dicas principais em relação a atendimento como impressionar o teu cliente de motel como melhorar a atração do teu motel com marketing quais são as áreas de marketing que é estritamente necessário você colocar no teu motel então assim pessoal dentro do meu canal lá no blog do nosso site tá cheio de conteúdo bacana que vai te ajudar a você fazer o arroz com feijão isso tudo moteleiros de graça aproveitem não percam essa oportunidade de ir lá e consumir todo esse material tá lá à disposição de vocês beleza outro ponto importante pessoal que é a parte é fazer uma boa publicidade eu tava comentando com outro motelheiro não adianta fazer um um bom arroz com feijão e você não anunciar pra todo mundo que o teu arroz com feijão é melhor mas também não adianta dizer que você tem o melhor arroz com feijão se você não faz o melhor arroz com feijão certo ou errado precisa ter procedimento precisa ter padrão senão você vai queimar a largada e queimar a largada é queimar cliente moteleiros queimar cliente ninguém quer tá todo mundo quer cliente satisfeito então com isso é de suma importância você mostra pro teu cliente que você faz um bom serviço e aí você vai lá e acompanha o bom serviço você analisa o bom serviço você fiscaliza o bom serviço e divulga o teu ótimo serviço certo então é de suma importância você acompanhar tudo isso analisar as métricas das redes sociais analisar todos esses pontos divulgar como você cuida do apartamento do teu motel volto a frisar aqui moteleiros o pessoal as pessoas que tem que pesquisam motel tá seguem motel são muito curiosas elas são extremamente curiosas pra saber como é o dia a dia de motel então por que não fazer vídeos legais mostrando como é a limpeza e o cuidado que você tem com o teu motel os bastidores do motel isso é muito legal vou dar um exemplo que viralizou aí no ramo moteleiro entre os moteleiros tá foi o vídeo que o Ricardo do Flirt Motel fez da limpeza e higienização do apartamento dele isso viralizou e deu um boom tão grande que outros moteleiros foram lá e fizeram também tá motel tropical de Cotia São Paulo fez uma live comigo falando sobre o procedimento Carlão Carlos Montenegro Carlos Negrão desculpa lá ele fez um vídeo há muito tempo atrás sobre limpeza e padronização de higienização do motel e viralizou o que ele fez há 10 anos atrás ainda é novidade hoje e cá entre nós moteleiros tem muito moteleiro que não cuida disso que não faz uma padronização tanto do atendimento do motel tanto da limpeza e manutenção das suítes e detalhe pessoal isso não precisa gastar dinheiro não precisa gastar um real basta você ter vontade e querer fazer essa evolução muitos motéis estão fazendo exemplo aqui o Ronaldo falou motel Cancun aquele do Scorpio está fazendo vejo vários outros motéis fazendo Luve Motel fazendo o Lush fazendo de São Paulo Apple vários outros moteleiros de renome no Brasil estão fazendo só que esses motéis já criaram um acompanhamento disso mas eu falo para você moteleiro que você está tendo a virada de chave do teu motel você quer ser diferente no teu segmento você quer se posicionar na tua região você quer ser o motel você não basta ser simplesmente um motel você tem que ser o motel letras garrafais porque você tendo um serviço de qualidade um atendimento de qualidade uma suíte bacana independente se o teu cliente um dia for visitar um outro motel ele vai voltar para o seu porque você tem procedimento você tem padrão de atendimento você tem um serviço adequado você tem uma manutenção preventiva controlada do teu motel e isso vai te fazer economizar dinheiro e aumentar o teu faturamento então é isso é muito importante tá moteleiros então fica a minha sugestão aí em relação a localização do teu motel muitos moteleiros fazem esse erro é não divulgar aonde vocês estão já fizeram vocês moteleiros de grande cidade já criaram uma rota para dizer para o teu cliente como ele chega no teu motel olha que legal crie rotas alternativas poste em horário de rush não venha pela rodovia tal faça o caminho alternativo olha que coisa bacana você vai estar se mostrando preocupado com o teu cliente e vai estar principalmente dizendo a tua localização onde você está fixando isso na mente do teu cliente e isso é muito importante e detalhe pessoal isso não é caro você fazer isso não é caro basta ter vontade e é isso que eu estou fazendo com vocês aqui moteleiro basta vocês terem vontade de evoluir fazer uma publicidade bacana eu falei lá no início do vídeo que eu tenho acompanhado alguns motéis pelo Brasil e a publicidade ajuda muito pessoal mas lembrando o teu motel não pode vender sexo você vende hospitalidade você vende experiência você vende uma suíte legal você vende uma gastronomia interessante para os motéis que tem cozinha mas voltamos a falar aqui do bom arroz com feijão um serviço de qualidade ser bem atendido em qualquer negócio é de extrema responsabilidade da empresa garantir que o teu cliente tenha um bom atendimento vou dar um exemplo aqui todo mundo tem a sua loja de roupa preferida a sua loja de sapato preferida você vai lá por causa do sapato eu duvido você vai lá pelo bom atendimento que você tem na loja você vai lá porque a pessoa que te atende ela te cativa a pessoa que te atende ela é educada ela te mostra opções ela te mostra combinações de roupa de calça sapato de bolsa para as mulheres certo então é isso que cativa as pessoas é um bom serviço é um bom atendimento é uma boa higienização é uma boa carta de opções você vai lá naquela loja comprar uma calça uma camisa um vestido para a mulher uma bolsa sandália sapato sapato para o homem também porque lá tem uma boa variedade de opções também esse é um ponto principal tá eu gosto de ir numa loja tenho preferência por aquela loja porque porque o atendimento é bom porque as camisas são boas tem bom preço também é importante ter um bom preço e eu posso escolher uma camisa mais barata uma camisa mais cara tudo isso dentro da mesma loja e o teu motel moteleiro não é diferente tá o atendimento da tua recepção é cativante o serviço lá dentro é excepcional a limpeza é espetacular a gastronomia a carta de opções é inovadora é estonteante se você seguir esses passos que eu estou dando eu tenho certeza que o teu motel vai se mostrar diferente perante o teu público e vai cativá-lo é o momento de vocês moteleiros começarem a fazer a virada de chave e sei que muitos estão fazendo vou dar mais uma dica aqui eu estava semana passada falando com outro moteleiro inclusive eu estava no motel dele e ele estava reformando é o Thiago do Eden motel de Itapema e lá ele estava mostrando para mim que ele já trocou as portas do motel fez uma coisa bacana mudou a pintura fez um investimento aí eu falei para a Keila também vou usar o exemplo da Keila do Scorpius Motel de São Luís por que não subir um ou dois reais no Presa Suite em 30 a 60 dias vai pagar todo o investimento que você fez nas portas ou na pintura do motel e daqui a pouco já está sobrando dinheiro com um ou dois reais que você aumente no preço da tua suite e é justo pessoal por que? porque o teu cliente está vendo ele não vai se negar a pagar então olha a dica de ouro aí vocês acham ah eu vou ter que reformar uma suite e não vou poder mexer no preço mentira aumentem um pouquinho um ou dois reais três reais na suite na hora por que? porque você está agregando valor você trocou a televisão da suite aumente um ou dois reais com 10 15 locações dependendo do tipo do motel pagou a televisão trocou o ar-condicionado melhorou a climatização porque não cobraram um pouco a mais você está ofertando uma experiência diferente para o teu cliente e é justo cobrar um pouco a mais por isso e o cliente não vai se negar a pagar isso beleza moteleiros? agora vamos para um ponto chave em relação a isso que nós entramos agora que são suítes agradáveis e aí nós entramos na evolução na inovação e na hospitalidade do teu motel ter suítes agradáveis lembrando você tem que fazer o arroz com feijão a manutenção do teu motel a higienização dos teus apartamentos o procedimento de limpeza tem que existir isso nem vou entrar no mérito agora pessoal tá? isso vocês bem sabem o que nós já vemos batendo nessa tecla há muito tempo eu já fiz live com Morrilha falando sobre isso se você não assistiu ainda corre lá tá no nosso canal do youtube a live com ele fizemos umas 3 lives falando sobre procedimento de limpeza padronização de processos tá? então quando se fala em limpeza eu vou deixar as outras minhas lives falarem por esse assunto ok? em relação a suítes agradáveis o ponto que eu tenho pra falar pra vocês hoje moteleiros é as suas acomodações devem ser um ambiente agradável e aconchegante pro teu cliente travesseiros bacanas eu tava olhando o o motel Mirage que vai ser inaugurado nos próximos dias aí em Uberlândia motel top por sinal de referência nosso parceiro lá ele colocou travesseiros grandes tá? bem bacana olha que coisa diferente o Louvre motel de Blumenau criou uma carta um cardápio conforto eu achei excepcional lá dentro ele colocou por exemplo o roupão uma toalha diferente um travesseiro diferente um edredom diferente pro cliente o que ele tá querendo colocar com isso? experiência uma inovação algo novo pro cliente ter uma experiência diferente outro ponto importante tudo deve estar a mão do seu cliente a informação deve ser fácil pro teu cliente tá? primeiramente alguns motéis tem alguns painéis de cabeceira dividido né? o cliente não sabe se ele roda pra um lado na cama pra ligar a TV ou roda pro outro lado na cama pra ligar a luz não dá pessoal hoje tem vários painéis inclusive nós nós fornecemos painéis de ponta aí pra motelaria pra ter tudo centralizado ah Roberto eu não quero painel de cabeceiro no motel perfeito então coloque os controles da tua suíte a mão coloque capas higienizando os controles do ar-condicionado da televisão tudo de forma na mão do teu cliente pra que ele possa ter uma experiência bacana no teu motel coloque lá na tua suíte como ele tem que fazer pra usar hidromassagem olha a preocupação que você vai ter com o teu cliente mostrar pra ele como ele faz pra ligar a hidromassagem e pessoal tem muita gente que não sabe fazer isso e a obrigação do motelheiro é mostrar como ele faz pra usar a tua suíte senão a experiência dele não vai ser boa é isso aí Antônio tem que modernizar tem que colocar uma coisa bacana tem que colocar uma inovação no teu motel que vai agradar os olhos do teu cliente e tem muito painel de cabeceira bacana no Brasil tá painéis simples e tem painéis mais elaborados painéis personalizados tudo vai de custo e preço enquanto você motelheiro quer ofertar uma tecnologia de ponto ao teu cliente comece com uma suíte daqui a pouco mais uma suíte daqui a pouco mais uma suíte basta fazer tá exatamente Antônio os controles pra higienizar é meio complicado mas você pode trabalhar com capas de controle né Antônio as capas você higieniza a capa do controle com desinfetante e aí não vai ter problema algum em relação a isso mas tem que ter cuidado tá voltando ao ponto da de modernizar painel de cabeceira tem pra todos os gostos vai de você moteleiro encontrar uma empresa que forneça um painel bacana um painel que seja do teu agrado mas você pode começar com pouco um painel por vez dois vai reformando a suíte vai colocando no orçamento aquele painel de cabeceira pra já entrar com uma inovação né exemplo do motel Mirage em Uberland que vai inaugurar nos próximos dias tá na iminência de inauguração ele colocou todas as suítes painel touch mas é o investimento dele tá e ficou top ficou muito legal tá muito bacana a linguagem o painel a rapidez e a utilidade do painel não tem como o cliente errar a forma de usar a suíte mas voltando a parte de como usar a suíte do teu motel você tem que demonstrar pra ele coloque lá no cardápio ou coloque num folder auto-explicativo atrás da porta o manual de como o teu cliente deve usar o teu motel assim você vai melhorar a experiência dele no teu motel ele não vai ter dúvidas vai ligar menos pra recepção vai ficar menos zangado por não conseguir usar um recurso do teu motel tá então é muito importante fazer isso é de extrema necessidade tá outro ponto importante moteleiros se vocês tem que usar suíte do teu motel quem de vocês aí moteleiros nessa onda de crise que vários motéis ficaram fechados pelo Brasil usou as dependentes do seu motel hein se hospedou no seu motel viu se o travesseiro tava bacana se a cama tava legal se a toalha não tava toda furada se o ar condicionado tava funcionando se a tv tava ok se a iluminação tava tudo certo quem é que de vocês fez isso bom eu falei com vários moteleiros nessa época de pandemia e vários moteleiros se hospedaram nos seus motéis uns pra cuidar outros porque precisavam estar mais perto da operação do motel porque não tinha tanto funcionário acabaram ficando mais próximos dos seus colaboradores isso também é muito importante né mas você moteleiro tem que entender melhor da tua suíte se você não se você não entende o que você oferta para o teu cliente não são os teus funcionários que vão entender então fica aí outro ponto de anotação outro ponto de enrogação aí pra vocês pensar como melhorar ainda mais os procedimentos do teu motel pra você ter uma experiência diferente e mostrar que o teu motel é inovador aí na sua região beleza moteleiro você pode ousar na imaginação da tua suíte lógico aquela onda de suíte cheia de cor cheio de penduricalho esquece a onda é uma suíte mais clean mais moderna mais opcional ouse na iluminação moteleiros ouse na iluminação coloque cores na iluminação porque daí o cliente tem opção de escolher ligar ou não ligar aquele tipo aquele jogo de luz agora uma parede rosa uma parede laranja outra azul o teto verde suíte cheia de espelho não funciona isso são suítes aí dos anos 60 né então primeiro ponto é mudar isso aí pessoal tá primeiro ponto é mudar completamente trabalhar com material de primeira não economizar muito né na parte do material de construção numa reforma usar e abusar de papéis de parede porque você pode mudar eles a todo momento então assim não tenha medo de inovar na tua suíte tá não tenha medo o mercado da motelaria é altamente promissor porém você tem que fazer o dever de casa beleza outro ponto aqui que eu anotei tá é o cardápio vou falar brevemente aqui do cardápio tá pra vocês aí mudar um pouco a visão do cardápio do motel de vocês tá pense num conceito de cardápio em um sentido mais amplo porque lá tem que mostrar tudo o que você vende no teu motel o que que você vende você vende além dos alimentos e bebidas no teu motel você não vende suíte pois é a tua suíte tá no cardápio a tua suíte tá lá a tabela de preço algumas fotos bacanas das tuas melhores suítes tá no cardápio do teu motel lógico a gente sabe que a onda agora é cardápio digital nessa mais essa pegada né pra evitar contatos porque muitos motéis não tem procedimento de limpar o cardápio do motel e se passar álcool ou passar desinfetando no cardápio eu acho que ele desaparece de tão antigo que é esse cardápio tá mas tem que inovar galera tem que fazer um cardápio bacana vou dar um exemplo de mais uma cliente nossa da mentoria ela inovou no cardápio dela melhorou o cardápio dela e ela lançou essa semana ela lançou o cardápio dela da gastronomia ela contratou um chefe no motel tá pra fazer mudar todo o cardápio do motel e ela lançou o cardápio a tarde final da tarde era seis horas tá até o outro dia já tinha vendido cinco pratos olha que bacana ela lançou o cardápio às seis horas da tarde e em doze horas vendeu cinco pratos novos no cardápio dela isso mostra que o cliente tem curiosidade em conhecer novas gastronomias novos sabores todo mundo quer conhecer se nós queremos isso pessoal o nosso cliente também quer e por que não ofertar isso a ele mostrar esse diferencial todo tá tem muito motel por aí que quer baixar a qualidade porque acha que está em pandemia porque tem que economizar que tem que gerar caixa não é baixar a qualidade dos pratos ou bebidas do teu motel que vai te gerar economia sabe o que vai acontecer se você baixar a qualidade o teu cliente vai procurar outro motel tenha certeza disso o teu cliente vai procurar outro motel tá melhorar a qualidade dos pratos dos produtos o teu cliente vê isso com bons olhos ele vai gastar mais ele vai aumentar teu ticket médio tá nós na mentoria dos nossos clientes tá eu estava analisando esse nosso cliente mentorado tá ele aumentou 5% do ticket médio do motel dele só fazendo ações de mudança no cardápio e dobrou a venda de alimentos e bebidas do motel dobrou 100% tá ele vendia valor X passou a vender valor Y é uma virada de chave importante mas tem que ter no cardápio do teu motel as tuas suítes se você tem cozinha uma boa gastronomia uma boa opção de pratos tá uma boa opção de cardápio de cervejas trabalhar com marcas interessantes marcas que vendem tá não vou fazer é jus aqui a marcas e afins mas todo mundo pode fazer uma boa pesquisa do que vende se você quiser saber mais nos chame no direct aqui nos chame no particular eu posso te ajudar aí com algumas marcas em relação a parte de alimentos e bebidas tá beleza então assim o teu cliente vai saber valorizar muito o teu material o teu produto tá então anota aí motelers ter um cardápio de qualidade com produtos de alta procedência vai valorizar ainda mais e vai gerar ainda mais valor para o teu cliente beleza então pessoal a dica que eu quero deixar hoje para vocês aqui a frase final aqui tá a mensagem final é que você motelheiro deve surpreender o teu cliente vá além das expectativas e garanta a fidelidade do teu cliente essa é a frase e a mensagem final que eu deixo para vocês aqui para todos que acompanharam essa live até o final beleza quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente nessa praticamente quase uma hora que nós estamos conversando aqui falando sobre motelaria adoraria falar muito mais hoje mas nosso tempo tá chegando ao fim quero agradecer a todos que tiveram com a gente até o final desejo a vocês uma boa semana que vocês façam o bom dever de casa e espero que todas essas dicas que eu passei para vocês hoje vocês possam aplicar no motel de vocês e trazer grandes resultados para os números de faturamento do seu motel essa virada de chave é muito importante minha dica final aí é participe de grupos de motelaria do Brasil se você não sabe os grupos para participar entre em contato com a gente e a gente tem vários grupos aí e nós vamos estar montando um grupo da motelaria aí logo logo no instagram tá nós vamos estar montando e vamos estar passando para a galera toda aí tá um direct e vai estar na bio do instagram um canal para o nosso telegram beleza nós vamos estar montando aí um canal do telegram para estar compartilhando conteúdo compartilhando dicas para toda motelaria do Brasil um forte abraço uma boa semana a todos e lembrando toda terça-feira às 19 horas estaremos aqui no instagram falando sobre motelaria grande abraço e até a terça-feira que vem valeu motelaria do futuro é isso aí antônio até mais tchau tchau